MÚSICA 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 E empurrando a bola no fundo do gol no contra-ataque A enviada foi perfeita pelo diretor do Edinho Pablo acabou colocando a redonda para o fundo das redes Ficou pior se já era bom, ficou melhor se já era ruim Ficou pior para o time do Fortaleza no contra-ataque Gol contra do Fortaleza agora Foi peinada aos 17 Parte para o campo de ataque, o time do Fortaleza tenta na base da pressão A atenção não enfiada de bola pela direita Filipe na final, só para cima da grande área, lá vem Fortaleza de novo Para o Rony, o Rony não trabalha com a pela direita, ele só trabalha com a canhota Rolou boa bola, atenção, vai Gabriel, bateu para o gol Gol Do Fortaleza Na marca dos 43, 43 Bateu no Cristiano e moveu no fundo do gol Tira a vantagem do CSA parcialmente O time do Fortaleza em casa levantando o seu torcedor agora Tem dois, com Gabriel Pereira tem um diminuindo a contagem e a marcação do Castelão Mexe, mexe no placar o Fortaleza